Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal, você é novo, novo por aqui, seja muito bem-vindo, gratidão em ter cada um de vocês por aqui. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estou meio sumida aqui do canal, aos pouquinhos eu vou voltando, eu fiquei meio adoecida, eu e meus filhos, então eu resolvi dar uma paradinha aqui, uma pausa no canal para poder dar uma respirada, me recuperar também, fiquei com uma gripe bem forte, gente, foi bem difícil ela ir embora, e meus filhos também ficaram bem adoecidos, então não tinha como conciliar o canal com as coisas para fazer, com as crianças doentes, eu também. Então, eu resolvi dar uma respirada, poder me recuperar para poder voltar com força total, né? Então é isso, pessoal, o motivo de eu ter dado aí uma pausa aqui no canal, né? Para a gente dar uma respirada, porque doente não tem como conciliar tantas coisas, né, pessoal? Eu também fiquei quase um mês sem internet, estava usando a internet da minha mãe, então estava bem difícil também para subir os vídeos aqui no canal, né? A internet que a gente usa veio, né, uma pessoa para poder consertar, veio uma vez, ficou funcionando dois dias só a nossa internet, e no terceiro dia já voltou a ficar ruim novamente, né? E aí a gente ligou para lá de novo, até que agora deu uma segurada essa internet, e não tem como ficar, gente, sem, porque eu preciso me comunicar com meu esposo, ele no trabalho, ou aqui em casa, eu tenho que me comunicar com ele, me comunicar com as pessoas, né? E eu fiquei isolada, né, pessoal? A gente, sem internet, a gente fica isolada do mundo, né? Porque internet é a fonte de tudo hoje em dia, a gente sem internet, o que a gente faz? Fica complicado, então, eu fiquei longe das lives dos amigos aí, estava difícil também assistir o vídeo dos meus amigos aqui, né, que eu acompanho, e eu estava ficando chateada com isso, gente, porque eu preciso, né, acompanhar também as pessoas, dar uma força aí, né, para quem está me ajudando também, e eu gosto de acompanhar, então eu estava me sentindo isolada, porque eu estava sem internet, estava usando a internet da minha mãe, ela não se importa da gente usar, pessoal, mas é chato, porque na hora de eu assistir aqui em casa estava sendo difícil. Então, pessoal, estava bem difícil, por conta disso, né, acompanhar os amigos, aí tem pessoas até perguntando por que eu estou sumida, e aconteceu tantas coisas, né, ficar sem internet, depois eu fiquei doente, Joaquim e Valentim também ficaram doentes, então, assim, ficou bem complicado por aqui, então eu resolvi dar uma pausa de vez, sinais, né, que a gente tem que dar uma pausa, uma respirada, e, mas eu fiquei bastante chateada com essa internet, sério, fiquei chateada porque a gente paga direitinho, né, a gente é, como cliente, a gente é correto, então, eu acho que tem que ser recíproco, né, tem que ser correto com a gente também, e não tem como ficar sem internet, não tem como mesmo, eu estava me sentindo isolada, mas, graças a Deus, já está resolvido, agora nós estamos com internet novamente, eu até voltei a acompanhar aí os canais de novo, aos pouquinhos, né, mas eu perdi também bastante coisa, vou mostrando aqui para vocês o que eu vou fazendo aqui durante o dia, eu tenho uma roupinha para estender, tenho que varrer aqui o quintal, que está bem sujo, esses dias também ficaram chovendo bastante, não tinha nem como eu varrer meu quintal, então, está bem sujo, eu tenho que varrer, mas, primeiro, eu vou estender a roupa aqui, então, eu vou mostrando um pouquinho para vocês, tá, vocês vão aí do outro lado me acompanhando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like para ajudar a gente, e assistir até o final, tá bom, pessoal? Um grande beijo, eu estou de volta! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acabei aqui de ir lavar os tapetes, né? Aí aproveitei e já lavei aqui o chão da varanda Nem mostrei pra vocês que eu já mostrei várias vezes lavando aqui a varanda Mas aí eu já aproveitei e já limpei calçado, chinelo da gente A vassoura e o rodo tá ali Aí eu já coloquei um paninho no chão Sequei o chão todinho dessa vez, né? Ali tem uns potinhos pra eu colocar pra dentro Aproveitei, pessoal, já molhei minhas plantas todas Ali fora, ó, eu deixo escorrer bastante água nas plantas, no quintal Isso é costume meu Aí já molhei todas as plantas, graças a Deus Aqui ficou limpinho Já passei um paninho na máquina Aí aqui, já coloquei paninho aqui no chão Ali tem uma roupinha pra mim bater Vou bater depois Aqui tem uns tapetinhos pequenos, né? Pra limpar, pra lavar Que eu tô batendo aqui agora É tapetinho de banheira Essas coisas assim, pequeno, né? Que dá pra ir na máquina Aí eu tô batendo Quando acabar de bater Eu vou botar pra secar junto com os outros Aqui, pessoal, eu não tinha mostrado pra vocês Que eu passei o armário pra cá, né? E ficou bem melhor pra mim Pra mim poder guardar o material de limpeza, né? Tô guardando aqui E eu não tinha mostrado pra vocês ainda Que a gente passou pra cá Ficou bom, né? Aí aqui eu tô querendo colocar uma prateleira, sabe? Que vem até mais ou menos aqui assim Que é pra deixar sabão, pó, essas coisas assim, né? Aí essa planta eu deixei aqui Ela tá grandona, gente Tá bem comprida, ó A gente conhece ela aqui como cara de cavalo Deixa aí nos comentários Se vocês conhecem essa planta E qual o nome dessa planta aí Onde vocês moram aí Na região de vocês Aqui a gente conhece como cara de cavalo, ó Ela tá bem bonita Tá com três folhinhas só Mas ela tá bem viçosa Dá pra ver que ela tá saudável, né? Tem que colocar ela num pote maior Essa aqui, pessoal Eu acabei de ganhar Ó, da minha mãe É a segunda vez que eu ganho ela A outra eu não consegui cuidar É a lavanda Vou até tirar esse negócio daqui Olha que linda que ela tá Bem cheinho o vaso E tá um cheirinho aqui na lavanderia Maravilhoso Que ela solta um cheiro bom, né? Olha que linda E já vai sair Tem botãozinho aqui pra sair Flor Aqui tem outro Ó Ai, gente Eu amo essa planta É uma das plantas que eu mais gosto É a lavanda A outra que meu cunhado me deu Fiquei tão triste Que ela morreu Mas essa aqui eu vou Eu vou pesquisar melhor Sobre a lavanda E pra poder cuidar dela melhor, né? Aí eu fiquei toda boba Gente, quem não gosta de ganhar Uma plantinha, né? E aí minha mãe Foi no horto Aí ela trouxe uma pra mim Ela sabe que eu gosto de lavanda Então obrigado, tá mãe? Já agradeci a ela Mas eu tô agradecendo aqui em vídeo Olha que linda Imagina quando tiver com as florzinhas Toda roxinha aqui Maravilhoso Isso aqui eu vou jogar fora Aí Colocamos Pra cá, né? O meu esposo botou pra mim Coloquei esse quadrinho aqui Falta comprar outro Ele ficou perdido aqui na parede Mas eu achei que ficou bonitinho, ó Roupas limpas Missão cumprida Missão cumprida Pra dona de casa É ver, né? O seixo de roupa Vazio E é isso aí Aí eu molhei as plantinhas Falta terminar de molhar ali Do quintal Mas já tá bem adiantado aqui, gente Maravilha, né? Tudo limpinho Graças a Deus Meus tapetes estão lavadinhos E Agora Ó Maravilha Ele tem brinquedo do Joaquim Que ele tava aproveitando Pra brincar Eu deixei ele brincar, né? Ó O dia tá bem bonito Graças a Deus, gente O dia tá bem bonito hoje Até que fez um calorzinho Ó Que maravilha É isso aí, pessoal Tem o lixo ali Pra mim descer E é isso aí, pessoal Esse foi Aí o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado De passar mais um dia aqui Com a minha família Comigo Tá? Peço a vocês Que Não desistam de mim Tá bom? É Que acompanhem os próximos vídeos Voltar a me animar A gravar aqui Então Não desistam de mim Tá, pessoal? E fiquem todos com Deus Bom, pessoal Esse vídeo chegou ao fim Mas eu não poderia Finalizar esse vídeo Sem vir aqui no finalzinho E agradecer A cada uma de vocês Que Me mandaram mensagem Mensagem de carinho, né? Por esse tempo aí Que eu parei É É Precisei parar, né? Expliquei aí pra vocês No início do vídeo Que eu precisei desse tempo Pra poder me recuperar Teve vários motivos Mas também Fiquei muito desanimada também E Eu recebi tantas mensagens De carinho, pessoal Então Eu falei assim Não, eu tenho que vir aqui No finalzinho Agradecer as meninas Tiveram um carinho assim Tão grande Sabe? E cada mensagem Que eu recebia Eu ficava mais agradecida ainda E um dos motivos Que me fez Eu vim aqui Gravar esse vídeo É... Terminar, né? De gravar esse vídeo Foi o carinho De cada uma de vocês Saibam que Nas minhas orações Com certeza Vai ter cada uma de vocês Sempre teve Mais Ainda mais agora, né? Eu senti de tão pertinho O carinho De cada uma de vocês E assim Eu fico encantada Porque são pessoas Tão distantes da gente Que moram lá Do outro lado do mundo E... Mas mesmo assim Cria A gente acaba criando Aqui na plataforma Um vínculo, né? De amizade Muito bacana Então a gente tem que Dar valor A isso, né? Gente Porque é tão difícil Hoje em dia Quando a gente encontra Amizades Tão bacanas Que querem o seu bem Que também te incluem Nas orações deles Então a gente tem que entender Que esse foi um presente Que Deus lhe deu Então assim A minha amizade de vocês Pra mim É como se fosse um presente, né? Que Deus É... Me enviou Cada uma de vocês Então aqui em vídeo Muito obrigado Meninas Eu vou incluir Mais do que antes Cada uma de vocês Nas minhas orações Também desejo Que... Que Deus abençoe A vida de vocês, né? Os projetos de vocês A família De cada um E o canal De vocês também Que dê certo Pra todos nós, né? Mesmo sendo Difícil Mas se for Da vontade De Deus Vai acontecer Pra cada um Anotei o nome De cada uma De vocês aqui Em forma de carinho Também da minha parte Agradecendo Né? A preocupação Que vocês tiveram Comigo Aí esse tempo Que eu fiquei Fora aí Da... Da plataforma Que eu parei Um pouco De gravar Então eu vou Falar o nomezinho De cada uma De vocês Me perdoe Se eu esquecer De alguma Essas aqui Eu tenho Algumas Tenho Meu zap Então me mandaram Mensagem E outras Que eu não tenho Zap É porque Perguntaram Pras minhas Amigas Assim Que eu Que eu dei O whatsapp Né? É... Eu vou mandar Um beijão Pra Nete A... Da casa Da Nete Gente Todas essas Meninas aqui Tem canal E um canal Que eu acompanho Com muito carinho Então ó Um beijo Nete Da casa Da Nete A Nete Pra mim É... É um presente De Deus Também É uma amiga Que... Que me acompanha Já tem alguns meses Eu tenho um carinho Muito grande Por ela E ela Por mim E pela minha família Também Porque ficou assim Uma amizade Tão bacana Que ela manda Mensagem Até pra minha mãe Manda recado Então ficou um carinho Muito grande Sabe? Então Nete Muito obrigado Pelo seu apoio Não sei nem como Te agradecer A Nete É uma das pessoas Gente Que quando eu dou Uma desaparecida Uma desanimada Ela tá sempre ali Me dando força Então Nete Muito Mas muito Minha amiga Muito 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 Obrigado Pelo seu carinho Tá bom? Um beijão Pra você A Josi Gente A Josi Ela também Tem canal Josi Ferraz Que é o canal dela A Josi É uma menina Iluminada É uma menina Maravilhosa E eu tenho Um carinho Muito grande Por ela também É uma menina Nota De 0 a 10 Ela é uma menina Nota 11 Ela é uma menina Iluminada Eu sempre falo isso Então Josi Obrigado Josi Por perguntar Mandar mensagem Perguntando de mim Tá? Muito Muito Obrigada E também Pra minha amiga Angélica Que faz parte lá Eu faço parte Do grupo delas Né? Então Angélica Muito obrigado Ela também tem canal Angélica Oliveira Eu gosto muito Dessa menina Também Ela é uma menina De ouro Ela é maravilhosa Uma pessoa Que me ajudou Muito também No começo Ela teve Toda a paciência Do mundo Pra me ajudar E ela é uma Ela é coração Sabe? Toda vez Que a gente Dá uma assumida Ela tá ali Sabe? Reunindo as meninas Novamente Ela é uma menina É iluminada Por Deus Sabe? Tem uma Uma fé muito grande Uma fé muito bonita E eu gosto muito Da Angélica Gente A Angélica Quando eu falo com ela Dá até vontade de chorar Que a gente é muito Emoção, né? E Ela mandou mensagem Pra mim E depois eu fiquei Tão emocionada Até falei com a minha mãe Falei Ah mãe Fiquei tão emocionada Que ela mandou mensagem Sabe? Uma mensagem de carinho De apoio E isso é muito importante Pra gente, né? Então Angélica Um beijo Minha amiga Muito obrigada Pelo seu carinho Tá bom? Vou mandar um beijo Também pra Vicky Do canal Vicky Queen Que também Eu faço parte Do grupo delas, né? Das meninas E ela é uma Das meninas Lá do grupo Vicky Muito obrigado Pelo seu apoio Eu fiquei muito feliz De receber Sua mensagem Todas as mensagens Que eu recebi Eu corri Contava pra minha mãe Mãe A fulana Lembra da fulana Ela me mandou mensagem E tal Falei pro meu esposo Então assim O carinho Deixa a gente mais Dar um gajo Na gente, né? Esse apoio É muito importante Então eu conversei Um pouquinho com ela Foi muito bom Ter conversado com ela Que a Vicky É uma pessoa De mente Muito aberta Assim Ela é muito inteligente Sabe? E Ela é Uma menina Assim Desenrolada E tal Então Tudo que ela faz É O negócio Dá certo Porque ela é esperta Demais Então Vicky Um beijo Muito obrigado Pelo seu carinho Também Viu? Foi muito importante Sua mensagem Eu recebi a sua mensagem Foi muito importante Pra mim Eu vou mandar Também um beijinho Pra Cris Do lar Da Cris Rosa A Cris é um doce Gente Ela é animada Ela é pra frente Ela anima lá O grupo Ela também É uma das meninas Do grupo Então Ela me mandou Mensagem É E eu fiquei Muito feliz também Tá Cris Por ter recebido A tua mensagem Fiquei muito feliz É Recebi um gás Muito grande também Quando eu pude Falar com você É O que a gente Tá precisando Às vezes Né Desse gás Desse apoio Dos amigos E eu recebi Sempre recebo O carinho Dessas meninas Então Eu fiquei Muito contente Então Cris Um beijo Minha amiga Muito obrigado Pelo seu apoio Você sempre ajudando Como pode Também Dando dicas Valiosas Também E eu Eu não sou Boba Mesmo Então Muito obrigado Tá meninas Tá meninas Então agora Paquerando Paquerando Muito obrigado Maravilhosa Coração A sua mensagem Peço Peço a Deus Peço a Deus Peço a Deus que abençoe Seus projetos Acha que Acha que A pessoa esqueceu Coração Coração Sabe É uma pessoa Também Muito iluminada E Eu gosto De acompanhar Ela sabe Acompanha Com carinho Ela tem Os projetos Dela São Assim São projetos Tão maravilhosos Sabe E eu peço A Deus Que Deus Abençoe A sua vida Tá Minha amiga Toda vez Que eu dou Uma sumidinha Também Ela fica ali Sempre batendo A mesma tecla Carol Cadê você Né Minha amiga Como você está Sempre Manda mensagem No zap Nós Tivemos O prazer De trocar O zap Né Pra gente Poder conversar Um pouco mais E ela Sempre me manda Mensagem É a mãe Do Calebinho Que é um Amorzinho De menino Gente Ele É a Xerox Dela Eu falo Que quando eu vejo Os vídeos dela Eu falo assim Gente A Lúcia É a Xerox Né O Calebinho É muito parecido Com ela Então minha amiga Um beijo Que Deus possa Abençoar Sua família É imensamente Sempre falo isso Nos vídeos Porque Vocês tem uma família Tão linda Né Que Deus abençoe A sua família Seus projetos Que seu canal Decole muito mais E que você consiga aí É Pôr em prática Né Os seus projetinhos aí E com certeza Cada uma dessas meninas Que eu falei Eu desejo muito Sabe São pessoas Que merecem muito É Que o canal Decole Cada uma de vocês Tá bom Então Lúcia Um beijo Minha amiga Muito obrigada Pelo seu carinho Por não me abandonar Não desistir de mim Tá Um beijo também Pro Beijo também Pro Calebinho Aquele fofo Então vou mandar Um beijo Também Pra Lê A Lê me mandou Mensagem Gente Eu tava na rua Ela me mandou Mensagem E Eu falei assim Nossa gente Eu não tava esperando Também Pela mensagem Da Lê Ela também tem canal O nome do canal Dela é Lê Monteiro E ela é uma pessoa Muito Coração Também Gente Que menina Maravilhosa Eu fiquei muito feliz De conhecer você Tá bom Lê Você é uma pessoa Muito especial Dá pra perceber Que você é coração Você é uma pessoa Muito carinhosa Também merece Que seu canal Decole Que você consiga Realizar também Seus sonhos Minha amiga Do fundo Do meu coração Que você consiga Realizar seus sonhos Que Deus possa Abençoar Sua vida Sua família Seu filho Seu esposo Também seus projetos E o seu canal Tá bom Ó Um beijo Muito obrigado Por também Não desistir de mim Mandar mensagem Toda vez você manda A Lê Eu tenho O zap Dela Também trocado Graças a Deus Então a gente Pode se falar E as vezes A gente pode até Demorar Falar um pouquinho Uma com a outra Mas o carinho Fica Pelas pessoas O carinho Fica Aqui Guardadinho Aqui dentro Então Lê Muito obrigado Pelo seu carinho Tá Pela sua mensagem Fiquei muito feliz De receber ela Pode ter certeza Disso Vou mandar um beijinho Também pra Lídia Ela também tem canal Lídia Mãe aos 16 Eu gosto muito Do canal dela Eu acompanho ela Já tem um tempinho É Parei um pouco Né Porque fiquei sem internet Eu expliquei isso Pra vocês no início Mas eu gosto muito dela Uma pessoa maravilhosa Também O canal dela é top Eu gosto muito dela Ela A gente vê a evolução dela Ela se esforça muito Um canal que Que assim Desde quando eu comecei A acompanhar até agora Ela Sabe Ela subiu bastante E Eu fico muito feliz Desejo que decole Cada vez mais Que você consiga Realizar seus sonhos Seus projetos E que Deus abençoe Sua vida também Tá minha amiga Então Lídia Um beijo Se você ver esse vídeo Tá Muito obrigado Por ter perguntado Por mim A Nétimo Falou Que vocês estão Sempre perguntando E eu fico muito feliz De saber que Que a gente é lembrada Né Isso Deixa a gente Feliz Né É o ânimo Que a gente precisa Pra continuar Por aqui E a última Que eu vou mandar Mensagem Não menos importante Tá É A Kelly Do canal Kelly Nunes Kelly Eu também Fiquei muito feliz De saber que você Perguntou por mim A Nétimo Me mandou mensagem Falando Né Que vocês As meninas Um beijo Um beijo Que Deus também Abençoe você Seus projetos Sua vida Tá bom Que Deus abençoe A cada uma de vocês Se eu esqueci de alguém Me perdoe Eu anotei o nome Das meninas Que me mandaram mensagem E de outras E de outras que perguntaram Por mim Mas se mais alguém Tá perguntando aí Por mim Gente Eu precisei Desse tempo Mas acredito Que agora Eu vou voltar Com mais carinho Porque pra gente Fazer algo Por aqui Eu Sou muito exigente Sabe Do que eu faço Né Eu pego muito No meu pé Mesmo Então assim Eu não quero Entregar Vídeos Mal feito É Porque se eu não Gosto de acompanhar Eu também Tenho que ter isso Em mente Né Eu também Não posso Também entregar Um vídeo ruim Então se a gente Não tá bem Se a gente Tá sem internet Ou se tá doente Ou se precisa Desse tempo É bom a gente Dar uma paradinha Dar uma respirada E voltar Com força total Então meninas Agora eu vou Finalizar esse vídeo Pra não ficar Muito grande Também Eu acredito Que já vai Ficar muito grande Mas eu precisava Vim aqui Né Fazer o agradecimento A cada uma de vocês Citar o nome de vocês Pra mim Foi muito importante E Então Agradeço Mais uma vez Agradeço Pelo carinho Né Ó Um grande beijo Pra cada uma de vocês Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti